Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula, uma aula de gestão de pessoas, essa aula é uma aula curtinha, é uma aula que infelizmente o professor não encontrou questões significativas de concurso público para enriquecer a nossa aula, mas o professor quer fazer um curso completo de gestão de pessoas e essa aqui é a aula de planejamento. Antes de a gente entrar no planejamento de gestão de pessoas, eu quero fazer aí uma ajuda memória para vocês. Professor, o que é planejar? O que é planejamento? Não, vou perguntar para você aí, o que é planejar? Gente, planejar é uma função da administração. Planejar faz parte daquele famoso processo administrativo, as funções do administrador. Professor, quais são as funções do administrador? Só recordando para a galera, então nós temos um assunto, um tópico, inclusive o professor tem aula gravada, chamado processo administrativo, processo administrativo, processo administrativo, e nesse processo administrativo, claro, tem as funções do administrador. Nós temos a primeira, que é a função de planejar, organizar, ok? Temos a função de organizar, a função de dirigir ou liderar, e temos a função de controlar, não é isso? Então planejar está aqui, essa primeira função aqui, então você planeja, você define o que você quer fazer, aonde você quer chegar, a organização, você vai definir os meios para que você atinja esse planejamento, não é isso? Depois você vem para a parte de direção, liderar, dirigir as pessoas rumo a isso, aos objetivos, as metas pré-estabelecidas no processo de planejamento, depois você controla, você vai agir corretivamente, não é isso? Vai apurar, você vai controlar e vai subsidiar um novo planejamento. Isso aqui é chamado de ciclo administrativo, e ciclo administrativo formada por quantas funções? Uma, duas, três, quatro. Aqui está a função planejamento. E aí, professor? Aí é o seguinte, cara, vem comigo. Função planejamento. Nós estamos estudando o que? Gestão de pessoas. Você acha que a gestão de pessoas tem que ter o seu plano? Com certeza. A gestão de pessoas tem também que fazer os seus planos, não é? Tem que ter as suas metas, tem que ter a sua organização, tem que ter planejamento tático, estratégico, operacional e assim por diante. Então, função planejamento. Nós não iremos definir, estudar todos os detalhes de planejamento, porque não há necessidade. Isso aí você estuda lá no processo administrativo, nas funções do administrador, função planejar. E é uma das funções mais importantes. O que tem sido cobrado onde as bancas de concursos estão alinhando essa função planejamento? Primeira coisa, nós temos uma organização, essa organização tem a presidência, tem a diretoria de gestão de pessoas, nós temos a diretoria administrativa, a diretoria de produção, a diretoria de logística. Primeiro ponto importante, que o planejamento de gestão de pessoas, ela esteja vinculada à estratégia de negócio da organização. Ou seja, tem que contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais da empresa. É o primeiro ponto importante disso. Trouxe um texto do Hidroberto Quevenato para a galera. Um dos aspectos mais importantes do planejamento estratégico, quando nós falamos planejamento estratégico, esse planejamento estratégico aqui diz respeito à organização de gestão de pessoas, é o alinhamento da função de gestão de pessoas com a estratégia organizacional. Ou seja, nós temos o quê? Todo produto, toda função de gestão de pessoas tem que estar alinhada à estratégia organizacional da empresa. Primeiro ponto, não pode ter pontos, elementos divergentes da linha do negócio da organização. É necessário traduzir os objetivos e estratégias organizacionais em objetivos e estratégias de gestão de pessoas. Isto é feito através do planejamento estratégico de gestão de pessoas. Bacana? Então nós temos esse ponto importante. Professor, planejamento estratégico de gestão de pessoas. Nós temos a gestão estratégica de gestão de pessoas. Uma aula específica sobre isso. A gestão estratégica de gestão de pessoas, ele visa o quê? Ser parceiro da organização. Então a gestão de pessoas vai ter seu planejamento estratégico, seu planejamento tático e o planejamento operacional. 100% alinhada com os objetivos da organização. O que as pessoas de gestão de pessoas têm que saber é o seguinte, que o planejamento de gestão de pessoas deve contribuir com a missão, com a visão, com os objetivos e as metas organizacionais. Senão não há necessidade de ter gestão de pessoas. Adoberto Kevinato traz aqui um pequeno alinhamento. Então, primeiro, de onde começa o planejamento de gestão de pessoas? Começa aqui, objetivos estratégicos organizacionais. Então, a partir dos objetivos estratégicos organizacionais, são elaborados os objetivos estratégicos de recursos humanos, gestão de pessoas. Para quê? Para ajudar a contribuir. E ajuda, com certeza. Por quê, professor? Porque as estratégias organizacionais, elas são realizadas por pessoas. Se elas são realizadas pelas pessoas, nós temos o quê? O RH, a gestão de pessoas. Professor, em que pode contribuir? Pelo recrutamento, seleção, desenvolvimento, gestão de competências, liderança, motivação, clima organizacional e assim por diante. São todos os produtos de gestão de pessoas que vão ser colocados à disposição da organização para contribuir com os objetivos organizacionais. Vamos lá. Então, o primeiro passo é avaliar mais recursos humanos. Professor, como assim avaliar os atuais recursos humanos? Então, você tem que avaliar a sua força de trabalho. As competências necessárias. Será que a organização tem as competências necessárias para o cumprimento dos objetivos organizacionais? Segundo etapa, prever a necessidade de recursos humanos. Por exemplo, uma coisa importante aí da área de RH, a função pessoas, a organização quer abrir mais uma filial no estado do Paraná, por exemplo, se vai abrir mais uma filial, obrigatoriamente vai ter que contratar mais pessoas ou redimensionar o seu quadro. Nesse sentido, entra o quê? O planejamento de gestão de pessoas. Então, compara o atual quadro com as demandas futuras. Faz a comparação. Depois disso, você tem que desenvolver, implementar planos de recursos humanos. Esse plano de recursos humanos, diz respeito a agregar pessoas, por exemplo. Como assim agregar pessoas? Recrutamento, seleção, aplicar pessoas, que é avaliação de desempenho, descrição de cargos, desenvolver pessoas, que é parte de capacitação, treinamento. E, a partir disso, você vai corrigir, evitar excesso de pessoas, corrigir e evitar falta de pessoal. Então, aqui é uma visão geral do planejamento de gestão de pessoas dentro da organização. Aí, aqui, você já pode separar. Olha aqui, o objetivo estratégico. Esse cara aqui passa a ser o quê? O estratégico, o tático e o operacional na gestão de pessoas. Fatores que intervêm no planejamento de gestão de pessoas. Além dos elementos levados em conta nos vários modelos de planejamento de RH, existem inúmeros outros fatores intervenientes, como abecenteísmo, rotatividade e mudança dos requisitos da força de trabalho. Esses fatores intervenientes provocam fortes alterações no planejamento de gestão de pessoas. Então, vamos lá. Dois indicadores fundamentais na elaboração dos planos de gestão de pessoas. O primeiro indicador é o abecenteísmo e o segundo é a rotatividade, que é o turnover, turnover. Esses dois itens, abecenteísmo e rotatividade, o professor separou uma aula exclusiva para nós falarmos, para nós comentarmos tudo sobre este assunto. Então, vamos lá. Rotatividade e abecenteísmo fazem parte da aula de planejamento de gestão de pessoas. Inclusive, são tópicos, assuntos que sempre nós iremos estar comentando em diversas aulas de gestão de pessoas, porque são um dos indicadores importantíssimos. Professor, o que é o abecenteísmo? O abecenteísmo é a ausência do colaborador no seu local de trabalho. Isso causa prejuízos. Ah, professor, eu quero exemplos de ausência. O colaborador faltou, simplesmente deu sexta, quinta-feira, o Mengão jogou na quarta, o Mengão jogou na quarta, e aí o cara enforcou o serviço. Eu já ia falar bobagem, porque ele arrumou uma desculpa aí. E aí, na quarta-feira, quinta-feira, ele enforcou o serviço. É um abecenteísmo. Falta, está lá. Outro exemplo de abecenteísmo. Outro exemplo de abecenteísmo, o cara chega atrasado todo dia, duas horas atrasado, a ausência do trabalho. E que esses dois itens é o quê? Causa impactos negativos na organização. E isso é um indicador importante para a elaboração do planejamento. A meta é eu reduzir o máximo possível o abecenteísmo. E como cai bastante isso, nós separamos uma aula específica do abecenteísmo. Rotatividade, tunorver. Então, o que acontece? A rotatividade também é um indicador de gestão de pessoas, muito importante. Tanto o abecenteísmo quanto a rotatividade, nós temos aí as consequências, vários motivos que isso ocorre, pode ser motivacionais, motivos internos, externos. A gente vai falar isso em detalhes na aula. Mas o tunorver também é importante. Inclusive, o seguinte, a rotatividade custa muito caro para a organização. Você demitir pessoas no Brasil, especialmente, é muito caro. Aí o cara já está lá, já está trabalhando, já conhece a cultura, já está desempenhando, então a empresa desliga o sujeito. Aí você tem que contratar o novo processo de recrutamento, de seleção, treinamento no local de trabalho. Cara, isso tudo custa dinheiro, tempo das organizações. Então, são dois indicadores importantíssimos na parte do planejamento. Mudança nos requisitos da força de trabalho. Esse aqui é o outro assunto importante, que afeta diretamente o planejamento de gestão de pessoas, que diz o seguinte, o que diz esse cara aí? Esse cara diz o seguinte, principalmente hoje, com a grande evolução da tecnologia, então sempre está mudando o quê? Os padrões dos requisitos dos postos de trabalho. Mudou os requisitos, muda todo o planejamento de gestão de pessoas. Para encerrar essa aula, uma aula que nós não temos muito conteúdo prático, mais de rotatividade e abecenteísmo, que serão em aulas específicas, vem comigo aqui rapidamente, teve uma pesquisa na FEA, que é uma das principais faculdades de administração no Brasil, sobre o modelo de gestão de pessoas. Então, vai lá. A pesquisa conduzida pela PROGEP, Programa de Estudos e Gestão de Pessoas, da Fundação do Instituto de Administração, que congrega professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, mostra que os princípios mais relevantes que deverão orientar o modelo de gestão de pessoas nos próximos cinco anos são os seguintes. Então, o modelo de gestão de pessoas. Vamos lá. Primeiro, dois aspectos de altíssima relevância. Altíssima relevância. Dois aspectos, duas diretrizes. Primeiro, a gestão de pessoas está contribuindo com o negócio da empresa. Ou seja, a gestão de pessoas é um grande parceiro estratégico na implementação das estratégias organizacionais. Trata-se de um esforço que já vai sendo aplicado em muitas organizações e é avaliar como é avaliado de média complexidade. E, finalmente, outro ponto importante é a gestão por competências. Outro esforço que as organizações encontram menos ajustadas, apesar de ser avaliado como de média complexidade. Então, nós temos aí a gestão por competências, dois elementos fundamentais. Há uma competência, o famoso chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Nós temos aula específica sobre gestão de competências que a gente vai passar para a galera aí. Então, quero passar esse assunto para vocês aí. Professor, o que é mais? O próximo modelo de gestão de pessoas, é considerado muito importante, cinco tópicos de gestão de pessoas. Primeiro, a gestão de pessoas tem que trabalhar com o comprometimento das pessoas e com os objetivos organizacionais. Hoje em dia, as organizações querem isso. Querem colaboradores que se preocupem com os objetivos organizacionais. Se não tiver esse link, você pode liberar o cara. Gestão do conhecimento, porque hoje o conhecimento é o diferencial competitivo. Aqui entra muito Peter Sanger, as organizações que aprendem. Pouco aplicada e considerada de alta complexidade, poucos profissionais sabem qual é exatamente o papel de gestão de pessoas diante do desafio de implementá-la. Então, gestão de conhecimento é um produto de gestão de pessoas. Criatividade e inovação contínua no trabalho. A produção de conhecimento novo. Modelo de gestão múltiplo, envolvendo diferentes vínculos de trabalho. Pessoal permanente, pessoal temporário, pessoal terceirizados. Agora tem o home office também. E, finalmente, o autodesenvolvimento das pessoas. As pessoas buscam o seu próprio autodesenvolvimento. Já foi o tempo onde era a organização que incentivava as pessoas a se desenvolverem. Hoje em dia, as organizações querem as pessoas que buscam o seu autodesenvolvimento. Pronto. Uma aula rápida, uma aula simples de planejamento de gestão de pessoas. E eu quero passar para vocês uma mensagem muito importante, uma mensagem que tem um significado fantástico. Olha só. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É verdade, não é, cara? Viver é a coisa mais difícil do mundo. O que mais tem é pessoas existirem. Existirem, você está aí. Ou seja, o conceito de viver é muito diferente do conceito de existência. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto